Justamente, a gente teve uma semana cheia para poder trabalhar e dentro dessa semana aconteceram vários fatores. A gente pediu o trabalho amistoso contra o Batataes para poder colocar todos em atividade, observar todos os jogadores. Eu, particularmente, sou uma pessoa que penso muito, principalmente nessa situação do amistoso, o fundamental seria o ritmo de jogo, porém, eu sou um tipo de pessoa que, se tiver que brincar aqui no Paroímparo, eu não vou querer perder nunca. Então, eu saí totalmente satisfeito pelo fato de ter sido derrotado. É algo que eu não consigo, eu tenho uma dificuldade enorme em assimilar. Porém, colocamos atletas em atividade e eu sou até brincar que um jogo desse acaba sendo um risco, porque pensando dessa forma, em termos de vitória sempre, penso que o futebol tem que ser dessa forma. Alguns atletas podem cair numa cilada em relação a isso. Então, se é algo que eu não admito, é a falta de determinação, a falta de comprometimento, independente do adversário que seja, independente da situação que seja. O atleta de alto nível, que é dessa forma que eu penso e que eu trato os meus jogadores, ele tem que estar sempre procurando a vitória. Enfim, porém, acabou sendo proveitoso, porque eu vi alguns itens interessantes, alguns atletas que não vinham participando também. Ao decorrer da semana, fizemos algumas movimentações que eu julgava ser necessário em relação ao desenvolvimento da equipe. Porém, na tarde de ontem, nós finalizamos o trabalho de uma forma um pouco preocupante pelo fato de ter um excesso de atletas lesionados. Então, a gente perdeu o Augusto Ramos por suspensão, a gente perde o Arnaldo por contusão, a gente perde, ou seja, os dois laterais. A gente perde o William, que substitui de forma natural ao Augusto também, está sentindo uma contusão. No final do treinamento, o Igor Boi sentiu uma lesão no joelho, está fazendo uma ressonância. O Lucas Patinho sentiu também uma pancada, teve que se ausentar, sair do treino. O Cisem também sentiu uma contusão, ou seja, acabou uma quinta-feira, era pronto, na qual a gente teve sérios problemas no final do treino. Esperamos agora, nesse trabalho agora de sexta-feira, conversar com o departamento médico para ver aí a situação desses atletas, para ver aí o que a gente pode colocar a campo amanhã contra o Mirassol. Boa tarde, Alexandre. Você disse que pôde observar no Amistoso contra o Batatais, alguns atletas que não vinham atuando. Eu queria saber de você, como motivar esses atletas que não vêm atuando, para um momento como esse, que você pode precisar aí de três, quatro atletas, para que eles entrem e entrem com a mesma pegada no mesmo nível dos demais atletas? Olha, a gente vive conversando com os meninos, que é natural durante a sequência do campeonato, situações de cartão, situações de contusão, e o atleta que está de fora, ele tem que estar insatisfeito. O atleta que está fora do time considerado titular, ele tem que estar totalmente insatisfeito com a situação, claro, respeitando o grupo, respeitando o companheiro, porém, ele tem que estar preparado para, na qual surge a oportunidade, ele possa entrar e manter o mesmo ritmo de trabalho. Então, durante o dia a dia, a gente discute, durante todo o trabalho, a gente discute isso com os atletas. E a gente espera que, dentro dessa oportunidade que esses atletas terão aí, eles possam cumprir o papel e manter o mesmo ritmo da equipe. Alexandre, você citou aí essa quantidade de prováveis desfocos que você vai ter para o jogo. Desde que começou a Copa Paulista, você ainda não pôde repetir a mesma escalação, ou na lateral direita, com o Arnaldo Santinho, ou no meio campo, quando você teve que trocar o Baratela, o Alex entrou, você ainda não conseguiu repetir uma mesma escalação de um jogo para o outro. Isso, de certa forma, te preocupa ou não? Preocupa, o sonho de todo técnico é você poder ter a oportunidade de ter todos os atletas liberados, rápidos a disputar a partida e, se possível, que você possa repetir a melhor formação. A gente tem a situação de estar trabalhando com jovens, uma equipe muito nova, uma equipe muito jovem, e justamente tem essa situação de você mesmo não poder repetir. Quer dizer, é um agravante a mais também. Porém, mesmo diante dessa situação, a equipe acabou se saindo bem com as trocas que a gente fez. Eu penso que as partidas acabaram sendo dentro do mesmo ritmo, na qual a gente pediu um ritmo forte, um ritmo de marcação. Então, isso acaba também nos deixando satisfeitos. Em relação a adversidades, a gente conseguiu colocar atletas e eles acabarem tendo um bom desempenho no trabalho. Alexandre, eu queria saber um pouco sobre o adversário. Quais as informações que você tem e como o Botafogo deve jogar para conseguir esses três pontos dentro de casa? Olha, a gente tem ciência que é uma equipe muito difícil. O Mirassol é uma equipe qualificada, uma equipe que já faz o seu planejamento para o campeonato, para a A2. Uma equipe que recentemente acabou de contratar mais dois jogadores na semana passada que estrearam. Ou seja, já era uma equipe qualificada e está se fortalecendo cada vez mais. Então, a gente sabe do potencial do Mirassol. Tem um técnico muito experiente. O Mirassol vem de algumas adversidades. Então, tem que correr atrás do prejuízo. Então, com certeza, vem para poder ganhar o jogo. Esperamos que o Botafogo possa manter a mesma postura que vem mantendo nos jogos passados. Mantenha o mesmo ritmo. Porém, claro, a ideia durante essa semana do trabalho era a gente afinar aquilo que a gente achava de maior dificuldade. Que era principalmente uma questão de finalização. Nossa equipe chega bastante na área, porém, finaliza muito pouco. Então, essa é a nossa ideia. Trabalhar em cima disso para que a gente possa conseguir ter um bom resultado dentro de casa. Só você, naquela lista de jogadores, o Baratela já pôde jogar no jogo contra o Batata no segundo tempo. Ele já está bem? Você conversou com ele? Pode ser uma peça caso o Sidney não reúna condições de jogo? O Baratela está recuperado. Clinicamente está tranquilo. É natural que ele tenha talvez uma defasagem na parte física. Acontece pelo período que ele ficou parado. Porém, ele está totalmente liberado para o jogo. Uma pergunta chata de se fazer, mas você já tem o tipo de trói na cabeça? Você poderia falar qual que é? Então, a gente vai sentar agora com o departamento médico. Eu preciso saber quem eu tenho em mãos. A gente vai subir para o trabalho agora para a gente poder analisar, discutir direitinho com a comissão técnica. Para que a gente possa colocar a melhor equipe dentro de campo. É um momento difícil, realmente. Principalmente quando há a questão da dúvida. A lesão, muitas vezes, tem lesões que acabam tendo dúvida. O jogador sente um pouco. Ele sente um incômodo. Muitas vezes ele pode ser liberado ou não pode. Às vezes depende muito dele. Quer dizer, acaba sendo relativo. Essa situação de contusão acaba sendo muito chata. Vamos sentar com o departamento médico direitinho. Eu, particularmente, penso que o atleta tem que estar sempre 100%. O atleta, para poder entrar em campo, tem que estar 100% para que ele possa render o máximo. Não adianta a gente colocar um atleta que não esteja 100%. O rendimento dele não vai ser legal. Ele não vai conseguir evoluir. Em algumas situações, é natural até que a gente possa perder esse jogador durante a partida ou perder ele durante mais tempo. Então, não é a nossa ideia. Vamos sentar direitinho com a comissão técnica para que a gente possa decidir em relação a esses atletas que vão jogar amanhã. Boa tarde. A expectativa é boa. A expectativa é de vitória. Estamos treinando para isso. Esperamos sair com um resultado positivo. Bom, o trusamento é muito bom, né? Estamos treinando aí já faz um pouco de tempo, uns quatro meses juntos e as coisas vêm dando certo. Esperamos que possa sair um resultado bom com esses trusamentos junto ao sábado. A defesa do Mirasol é uma defesa muito forte. Como passar por esses zagueiros e conseguir os objetivos aí, que são os passes e também os gols? É, eu acredito que é natural, né? Natural do jogo, né? As coisas vão sair naturalmente, do jeito que a gente espera. Igual você falou, nosso trusamento é muito bom e creio que as coisas vão dar certo. Obrigado. 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 Obrigado.